Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila e Alia Libraim, as estrelas brilhantes da TV e do cinema turcos, estão aqui com uma grande surpresa depois de uma longa espera. O relacionamento amoroso da dupla parece ter começado em segredo e finalmente foi coroado com a decisão de se casar. Esta boa notícia chocou o mundo das revistas turcas. Sila e Alia Libraim viveram suas vidas privadas por muito tempo longe das câmeras. No entanto, eles finalmente decidiram oficializar seu amor. A decisão da dupla foi recebida como uma grande surpresa tanto pelos fãs quanto pela mídia. A primeira vez que ouviu o nome Sila foi na série de televisão. A bela atriz rapidamente ganhou muitos seguidores devido à sua atuação e talento natural. Alia Libraim, por sua vez, tem uma carreira que vai do teatro ao cinema. Quando seus caminhos se cruzaram, foi revelado o início de um grande amor. O casal se conheceu há cerca de cinco anos. Durante esse período, Sila e Alia Libraim, que mantiveram seu relacionamento em segredo, preferiram manter suas vidas privadas longe das câmeras. No entanto, eles declararam agora que estão dispostos a compartilhar o futuro juntos. Sila e Alia Libraim anunciaram pela primeira vez sua decisão de se casar com seus círculos próximos. Mais tarde, eles anunciaram sua surpresa aos fãs por meio de um comunicado oficial. Amigos próximos do casal que comemora este dia feliz dizem que seu relacionamento tem bases sólidas e que o amor um pelo outro cresce a cada dia. Embora os preparativos para o casamento estejam a todo vapor, é importante ressaltar que Sila e Alia Libraim ainda não anunciaram a data do casamento. No entanto, este grande dia será certamente um momento inesquecível para os fãs destes dois talentosos atores que são considerados a menina dos olhos da Turquia. O convite de casamento do casal parece ser um grande evento que receberá rostos famosos e figuras conhecidas da Turquia. A união destes dois nomes, respeitados tanto pelo mundo da arte como pelo mundo dos negócios, é candidato a entrar para a história. Como uma das surpresas mais especiais de Turquia? Parabenizamos o casal Sila e Alia Libraim e estamos entusiasmados em compartilhar este momento especial. Parece que estes dois atores talentosos, considerados a menina dos olhos da Turquia, continuam a alcançar grande sucesso tanto nas suas carreiras como na sua vida privada. Desejamos a esta linda história de amor uma vida inteira de felicidade. O famoso ator Alia Libraim quebrou o silêncio e numa emocionante entrevista revelou pela primeira vez à revista Gardrop sobre uma traição que sofreu no passado e o impasse emocional que se seguiu. O ator chocou seus fãs e o mundo das revistas ao falar abertamente sobre amor, traição e perdão. Em sua entrevista para a Gardrop Magazine, Alia Libraim falou abertamente sobre seu relacionamento pela primeira vez e compartilhou sua jornada emocional. Aqui estão alguns destaques da entrevista. Eu não poderia perdoar a traição. Alia Libraim, em entrevista à Gardrop Magazine, expressou abertamente os efeitos da traição que a experimentou em um relacionamento pela primeira vez. Ali Alia Libraim disse, a traição num relacionamento pode abrir feridas muito profundas. Pode criar um grande terremoto no mundo emocional de alguém. Também vivi uma situação dessas e, infelizmente, não pude perdoar a traição, disse. É difícil perdoar e ainda mais difícil esquecer. A famosa atriz enfatizou como é difícil perdoar uma traição. É preciso lutar internamente para perdoar a traição. Os vestígios do trauma da traição permanecem por muito tempo e é realmente difícil apagá-los, acrescentou. Eu tive que permanecer fiel a mim mesmo e aos meus fãs. Alia Libraim disse que tentou permanecer fiel a si mesma e a seus fãs durante esse período difícil. Qualquer pessoa pode enfrentar momentos difíceis na vida. Permaneci fiel a mim mesmo e aos meus seguidores para passar por esse processo. O apoio deles foi muito valioso para mim, disse ele. Eu acredito no amor de novo. No final da entrevista, Alia Libraim expressou que tem esperanças de... Futuro e que acredita no amor novamente. A vida continua e tudo tem uma razão. Sofri uma traição, mas agora quero deixar a dor do passado para trás e focar no futuro. Acredito no amor de novo, concluiu. Essas confissões honestas do famoso ator Alia Libraim e Sayan tiveram grande repercussão no mundo das revistas. Suas declarações sobre traição, perdão e fé no amor mais uma vez entraram para a história como uma entrevista muito aguardada por seus fãs. Parece que a emocionante jornada de Alia Libraim e seus projetos futuros continuarão a ser acompanhados com grande interesse pelo mundo das revistas. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Sayan, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.